A Montanha Mágica, leitura. Estamos no capítulo intitulado Sutileza do Pensamento. Esse é o terceiro vídeo. Estamos na 83, página 83 da Companhia das Letras. Então, o Huss, no vídeo passado, comentou sobre a Anã. E o Joaquim falou, e daí? Ele falou, nada, ainda não tínhamos falado sobre isso, ou falado nisso. E então tornou a devanear. Já passava das 10 horas quando se deitara. Decorreu uma hora. Uma hora comum, nem longa nem curta. Tenha isso em mente, isso vai ser importante pra gente daqui a pouco, na sessão de respostas. Uma hora comum, nem longa nem curta. Quando ela chegou ao fim, ressoou um gongo através da casa e do jardim. Primeiro à distância, depois pertinho, depois à distância de novo. O desejum, disse Joaquim, ouviu-se como ele se levantava. Também Huss Castorp terminou o repouso e entrou no quarto para se arrumar. Os primos encontraram-se no corredor e desceram juntos. Huss Castorp disse, o repouso foi ótimo. E que cadeiras são essas? Se houver a venda, leva uma delas para Hamburgo. Deitado assim, sinto-me como no céu. Você acha que o Berenz mandou fazê-las especialmente, segundo as suas indicações? Joaquim não sabia. Após terem deixado os sobretudos no vestiário, entraram pela segunda vez na sala de refeições, onde o serviço já estava em pleno andamento. Na sala, o branco cintilava de tanto leite. Na sala, o branco cintilava de tanto leite. Em cada lugar via-se um copo grande de meio litro, pelo menos. Comigo não, disse Huss Castorp, voltando a sentar-se na extremidade da mesa, entre a costureira e a inglesa, e desdobrando resignadamente o guardanapo, embora ainda se sentisse abarrotado do café da manhã. Não, não senhor, comigo não, repetiu. Deus me livre, nunca tomo leite. E ainda menos a essa hora, não haveria um porter, e dirigiu-se a Nan, com toda a amabilidade e delicadeza. Infelizmente não havia, mas a criada prometeu trazer-lhe uma cerveja de kumbach. E, de fato, voltou ela depois. Voltou ela pouco depois. Era uma cerveja preta, espessa, com uma espuma parda, e substituiu o porter da melhor maneira. Huss Castorp bebeu com avidez de um copo alto de meio litro. Acompanhou a bebida de fiambres com pão torrado. Fiambre, lembra, é carne, né? Aquela carne, tipo... Bom, deixa eu ler aqui pra vocês se tem... Carne, geralmente presunto, preparada e condimentada para ser comida fria, né? Por causa disso que nós temos a palavra fiambre, né? Eu estava tentando lembrar diversos exemplos, mas... Copa, salame, pastrame, esse tipo de coisa, né? Bom, então acompanhou a bebida de fiambres com pão torrado. Novamente foi servido mingau de aveia e, novamente, muita manteiga e fruta. Ele se limitou a contemplar tudo isso, já que não se sentiu capaz de comer ainda mais. Pois se estudaram os pensionistas e, aos poucos, a multidão começou a subdividir-se em grupos, salientando-se até algumas pessoas em particular. Eu até devido ter feito uma pergunta sobre isso daqui, mas é fantástico essa percepção, né? Não sei se você é acostumado a contemplar a natureza, por exemplo. Eu não era muito acostumado até pouquíssimo tempo atrás. Então, você faz o seguinte, você entra num lugar, sei lá, numa praça, né? De preferência, um parque, assim, tem muitas árvores, entra e para e olha ao redor, né? Se você não é acostumado a notar essas coisas, vai parecer, ah, tudo árvore, né? Tudo coisa verde, né? Com o tempo, você vai começar a distinguir, ah, não tem esse tipo, ah, tem árvores e arbustos, né? Aí, depois, árvores grandes, como aquelas duas ali, árvores pequenas e arbustos, né? Árvores grandes, árvores pequenas, arbustos e gramíneas. Árvores grandes, e aí, com o tempo, as coisas parecem que vão se dividindo, assim, né? Eu acho que é o mesmo fenômeno que acontece. Eu lembro muito bem quando eu assisti, comecei a assistir filmes orientais, né? Filme coreano, japonês, chinês. Então, no começo, todo mundo é igual. E, assim, eu lembro que, por exemplo, tinha um filme lá, era para eu ficar impressionado quando uma mulher entrou lá no quarto, né? E eu notei isso só depois que o filme avançou já há vários minutos, eu tive que voltar, né? Era para eu ficar impressionado, porque o cara estava traindo a mulher dele, né? Mais ou menos assim. E eu assisti no filme, muito bem, a mulher dele entrou, eu pensei que era a mulher do cara, eu não sabia quem que era quem. Com o tempo, conforme eu fui assistindo mais filmes orientais, começou a ficar mais ou menos nítida, né? Até nacionalidades, um japonês é mais ou menos diferente de um chinês, de um sul-coreano, né? Um tailandês não tem nada a ver com esses outros dois, as coisas começam a se subdividir, né? Então, foi isso que aconteceu com ele, né? Você entra, tem toda essa multidão, de repente você começa a distinguir, ah, isso é tudo mais, né? Mais uma vez, só para a gente apreciar essa percepção. Ele se limitou, ele se limitou a contemplar tudo isso, já que não se sentiu capaz de comer ainda mais, pois se estudaram os pensionistas e aos poucos a multidão começou a subdividir-se em grupos, salientando-se até algumas pessoas em particular. Bom, você, a gente poderia pensar que é literalmente, né? Aos poucos a multidão se subdividiu em grupos, estava tomando de pé ali, e depois começou a se subdividir. Não porque não faz sentido, não tem uma hora que toca alguma coisa e aí todo mundo senta, né? Toca o gongo lá para todo mundo descer, mas todo mundo que chega lá já entra na sua mesa, né? Já senta-se, já senta na sua mesa. E também, como assim, salientando até algumas pessoas. Então, a gente tem que interpretar desse modo, como eu falei para você. Sua própria mesa estava completa, com exceção do lugar que se achava à sua frente, na extremidade oposta. Segundo ficou sabendo, era o lugar do doutor. Pois os médicos participavam das refeições comuns, quando as suas ocupações lhe deixavam o tempo necessário, e costumavam comer numa ou noutra mesa alternadamente. Por isso, se reservava à extremidade de todas elas um lugar do doutor. No momento, nenhum dos dois se encontrava presente. Dizia-se que estavam operando. De novo, entrou o jovem bigodudo, abaixou uma só vez o queixo na direção do peito, e sentou-se com uma fisionomia desassossegada e hermética. Também, a magrinha de cabelos louros estava no seu lugar, engolindo colheradas de iogurte, como se isso fosse o seu único alimento. A seu lado, instalara-se desta vez uma senhora de idade, baixinha e alegre, a qual dirigia uma torrente de palavras russas ao jovem taciturno, que a olhava com uma expressão preocupada, limitando-se a sacudir a cabeça, ostentando a expressão de quem tem na boca qualquer coisa de gosto repugnante. A sua frente, ao outro lado da senhora de idade, achava-se mais uma mocinha, aliás, muito bonita, com uma tez rosada e seios rijos. Tinha cabelos castanhos, agradavelmente ondulados, olhos redondos e pueris, da mesma cor, e um pequeno rubi na mão bem formada. Ria muito e também falava russo, só russo. Chamava-se Marúzia, segundo o Rascastorp pôde ouvir. Além disso, ele observou de passagem que Joaquim baixava os olhos com ar severo cada vez que a moça se ria ou falava. Joaquim baixava os olhos com ar severo cada vez que a moça ria ou falava. Setembrine apareceu na porta lateral e, cofiando o bigode, lembre-se que cofiar é um ótimo verbo fazer isso daqui, cofiar. Eu coloquei ali, e vai estar no exercício também na sessão de leitura, afastar, alisar, cabelo, barba ou bigode, passando a mão. Isso daqui é um gesto bem interessante. Você poderia falar acariciando, você poderia falar passando a mão, mas cofiar é algo mais específico. Então, é interessante guardar isso no vocabulário. Então, ele apareceu na porta lateral, cofiando o bigode, encaminhou-se para o seu lugar, na extremidade da mesa colocada obliquamente diante de Huskastorp. Apenas sentou-se, os comensais desataram a rir. Sem dúvida, acabaram de fazer algum comentário maledicente. Huskastorp também conseguiu identificar identificar os membros da sociedade meio-pulmão. Hermine Cliffeld, com seus olhos estúpidos, foi arrastando o passo até a mesa mais próxima da porta do avarandado e cumprimentou o jovem beiçudo que, no passeio da manhã, levantaram o paletó daquele jeito inconveniente. A mesa transversal, à direita de Huskastorp, estava sentada a senhora Levi, com a Coutis de Marfim, junto da senhora Iltis, gorda e salpicada de lunares. Além delas, só pessoas desconhecidas. Será que nós temos tempos? Deixa eu ver. Ah, temos sim. Lá vêm os seus vizinhos, murmurou Joaquim ao primo, inclinando-se para a frente. O casal passou perto de Huskastorp, rumo à mesa dos russos ordinários. A última à direita, onde já se achava uma família com um menino de cara feia, a devorarem enormes montes de porridge. Porridge é papa, mingau. O homem era de constituição débil e tinha as faces cavas e cinzentas. Trajava uma jaqueta de couro marrom e calçava toscas botinhas de feltro fechadas à fivela. Sua esposa, também baixinha e delgada, exibia um chapéu enfeitado de penas que a cada passo balouçavam um boá pouco limpo... Desculpe. Que a cada passo balouçavam. E continuando o que ela estava vestindo. Então, exibia um chapéu enfeitado de penas que a cada passo balouçavam um boá pouco limpo, igualmente de penas, e minúsculos sapatos de couro da Rússia, cujos tacões excessivamente altos a obrigavam a um passo saltitante. Bom, deixa eu só... O boá, o que é um boá? É uma espécie de estola estreita e comprida de peles ou de plumas usada no pescoço como peça vestuária. E aí, o que é uma estola? Estola é uma espécie de chale, de tecido fino ou pele de animal usada pelas mulheres em torno do pescoço. Então, boá, estola. Nós temos duas palavras interessantes. Bom, tacão é o salto do calçado, né? Então, porque o salto era muito alto, ela tinha que ir saltitante. Raskastorf examinou os dois com uma falta de consideração que não lhe era habitual e cuja brutalidade ele mesmo percebeu. Mas foi justamente o caráter brutal da sua conduta o que de repente lhe causou o certo prazer. Essa é uma outra percepção fantástica, né? Uma pessoa fez qualquer coisa ou você não gosta da pessoa e você pensa você pensa sobre essa pessoa algo horrível, né? Ou você olha com uma cara de desprezo e a pessoa não olhou a você mas de alguma forma você se sente desforrado, né? Eu consegui minha vingança. E perceba, essa nossa ingenuidade, né? Essa vingança sei lá irracional ela acontece desde criança, né? Eu lembro que quando eu tinha já era adolescente quando eu sempre fui bem atrapalhado eu batia nas coisas eu só me sentia melhor eu lembro dessa cena específica eu tava trabalhando na marcenaria do meu pai e eu acho que eu bati numa das máquinas assim, mesmo me doeu muito eu peguei um pedaço de ripa, né? e fui lá e bati na máquina um pedaço da ferro da máquina não estragou nada, né? Imagine uma máquina industrial, né? Era uma marcenaria então era um ferro da máquina mas eu bati, bati, bati e aí de alguma forma me senti melhor Perceba é o que a gente faz com criança, né? O meu filho cai não, aconteceu da cadeira, né? Sei lá a cadeira caiu e bateu no pé dele ele começa a chorar e eu vou lá e falo ah, essa cadeira essa cadeira é idiota eu vou lá e dou umas palmadas na cadeira o meu filho se sente melhor, né? Então parece que é esse tipo de prazer infantil poeril que o Hans sente, né? mas foi justamente o caráter brutal da sua conduta o que de repente ele causou certo prazer a expressão de seus olhos era ao mesmo tempo obtusa e indiscreta obtusa é rude bronco quando nesse momento a porta envidraçada da esquerda se fechou tinindo estrepitosamente como acontecera na hora do café Huskastorp não tornou a sobressaltar-se mas limitou-se a uma careta fleumática empenhou-se então em voltar a cabeça para aquele lado no entanto verificou que esse esforço era excessivo e não valia a pena aconteceu que mais uma vez não logrou averiguar quem manejava a porta daquela maneira relaxada não 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 Obrigado.